Oi família tá começando mais um vídeo do moleque mais chave de São Paulo família primeiro de tudo se inscreve no canal aqui vai estar assim inscreva-se porque se você se inscrever você vai achar que você está na rua de quebradinho rapaziada eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que está fortalecendo meu canal toda semana e isso só faz me motivar a continuar com meus sonhos tá ligado família muitos likes muitos comentários de motivação tá ligado mano quando eu vejo comentário no canal crescendo mano se é louco família só dá vontade de correr na rua porque isso aqui é um sonho tá ligado tenta imaginar você tipo desde desde 2017 lutando gravando seus vídeos tá ligado e esse pra mim tá sendo muito abençoado por conta de montar não crescer bastante tá ligado e é isso aí mano e se você tem você tem que lutar família nunca deseja apenas comércio família fechou se inscreve no canal porque todo dia tem vídeo no canal se você quiser mandar vídeo aqui só você comentar aqui ó nos comentários ligado é isso aí a família olha a hora que eu tô gravando vídeo para depois que você não fala não mano aqui aqui olha a hora que eu estou gravando um vídeo mano uma e uma e 11 da madrugada eu tô gravando o vídeo tá ligado porque eu gosto de gravar vídeo só de madrugada porque eu fico sozinho na face tá tranquilo e hoje eu vou gravar uma música do hongria que está em alta no YouTube tá ligado o nome da música é favela no topo tá ligado falei certo vai isso aí mano vamos pro som tá ligado essa música não chega a ouvir nenhum vídeo para depois você vier e criticar para que já ouviu reality tá ligado a música não vou ver agora com vocês tá ligado vou colocar meu celular no Bluetooth aqui né e vamos o que vai ficar sem enrolação nenhuma tá ligado aqui é o blog que não é que desvora no vídeo mas que mais não se não porque a vida é só uma tá começando vamos lá e aí Nairê caiu pra suzo ele tá grandão tamo botando a favela no topo fiquei de frente com a fome e os sufocos é de amigos não correr por pouco marcar de bala e muros sem reboco tá�로 salad no pagando a vista jogando as naves na pista cara que chama revista ela chega mole que até pisca ai 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 tonando conquista comprando o casa na praia notando nota na areia estava bites almoú mando uma que é pra descarregar toda a inveja alheia O problema é o lugar onde eu nasci, mas tudo que eu vivi me fez crescer Todo choro que chorei por ali, minha escolha era amadurecer Cada dia um novo amanhecer, cada noite uma nova oração Só merece pisar no porcelanato, quem sabe o valor do pé no chão Vou forrar camarote de champanhe, até dói mas cê tem que admitir É estranho demais pra você, caralho, favelado dentro do Iguatemi É que a língua é o chicote do corpo, minha mãe já falava de cedo Que essa vida é um roda gigante filho, cuidado pra quem aponta o dedo Da janela do jato me visito mais grosso Quantos aliado foi de crime de overdose Perdi quatro primos pra caroço de revólver Passa o tempo que for a minha mente no absorte Nós vamos fumaçando jato fazendo barulho A dez mil pés eu sinto aquele que comanda tudo Pouco blindado, nós faz vinte e viaja o mundo Só hot e vale o original, nós não anda com pudor Ok, tirei o meu pé da lama Hoje pisa 220, transformando toda merda nisso Grana Fico longe desses fake beat, pra quem sonha brum não tem limite Se tem raça me acompanha, sem motivos pra reclama Foi aquela fé que me trouxe aqui, e o preço da fama É ter que aturar tanta gente e me consumir Quando eu piso na minha área me sinto mais vivo Pra testar as feridas que a vida me deixou na caminhada até aqui O brilho no olho das crianças que lembra minha infância E que saudade de brincar na praça e só se preocupar com a hora de dormir O menino cresceu, aconteceu, tô aqui pra provar Favela venceu e quem viveu, pra ver isso vai ter que lembrar Felipe Vete, louco sem juízo, que só queria rimar Hoje fez sentido o momento que meu pai disse que eu ia brilhar Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e o sufoco Perdi amigos no corre por pouco Marca de bala e muros sem reboco Quem nunca apanhou não sabe bater Quem nunca atrapou não sabe o que é lazer O real prazer de ter um corre pra fazer Só quem viveu isso que vai ter Por isso ela gosta do pai, né? Como esse filhota puta rima, Gaden Traga esse ouro na mala só com a minha fé E eu não troco o sorriso de uma criança por um pateque A vida é muito mais que ter dinheiro Tem coisa que tem valor que não se compra Tipo a lealdade de um irmão que você ama Ou a química que só ela me traz na cama E o tempero que minha avó colocava na janta E eu coloco com esse sexo na minha levada Deixa que nós toma de assalto Profissão periga de quem sobe no palco O maestro já disse, o rap é igual o creme Hungria botando a favela no topo Satisfação escuto desde novo Noita uma whisky com gelo de coco Só tá comigo quem teve no pulco Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e o sufoco Perdi amigos, não corri por pouco Marca de bala e muros sem reboco Só tamo pagando a vista Jogando as naves na pista Cara que chama revista Ela chega a molhar que até pisca Ai, 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 ai Tamo lá no conquista Comprando casa na praia Contando nota na areia Lavando minha alma no mar que é pra descarregar Toda a inveja alheia Credo, mano Deixa os colegas reviver, pai Mano, que música Com a hongria diferenciada Batida e o grave, mano Tipo, a hongria Tipo, ele é um artista que canta Só trap, pai Hungria, trap, trap O crio é só trap, tá ligado? Trape, trap, trap, tá ligado? Mano, falta de mais essa música Você, tipo, vai Quando a música começa Você já percebe que é a hongria Tipo, só pela batida Pelo grave Porque a música da hongria Já começa, tipo, só com o grave Tum Mano, pra você já ficar animado, tá ligado? Totalmente animadão, vai E é isso aí, rapaziada Eu curti o som, tá ligado? A música, o vídeo, tá ligado? No final tem esse cantor Que ele canta muito rápido, tá ligado? É o... É... 9, 9 Eu vou dizer, mano Tipo, assim Eu não sei falar Porque eu vou falar tudo errado, entendeu? Mas eu curti demais, entendeu? Porque no final eu canta muito rápido Tá ligado? Isso foi diferenciado, família Se você gostou do reato Deixa o like Inscreva-se no canal Rumo a 3 mil inscritos E é isso aí, pai É esse ano ainda, tá ligado? Se você tem que lutar Nunca desistir Apenas comércio Rata pra cima Pro lado, pro lado Tamo junto Até a próxima Tchau